Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira Neste canal eu compartilho vlogs diários com a minha família, sou mãe de 4 crianças E também sento aqui pra passar vergonha, que é o que vai acontecer Brincadeira, e também sento aqui pra fazer vídeos de conteúdo pra vocês Clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela Que eu compartilho tudo em primeira mão por lá Só lembrando você que ainda não tem uma aliança, ou não tem por condições financeiras, porque o ouro tá caro Nós vendemos alianças em tungsteno lá na nossa loja, que não escurece, não precisa polir Não é igual a moeda gente, é muito melhor, brilha mais que ouro e continua ali ó, firme e forte Você pode raspar no chão que ela vai continuar perfeita Vou deixar aqui o primeiro link da descrição, chama lá que vai ser um prazer te atender E a gente também tem aparador que também ganha material de tungsteno, perfeito Bom, quem tá mais tempo aqui no YouTube sabe que faz muitos anos que eu tenho canal E uma das épocas que meu canal começou a crescer foi quando eu anunciei a gravidez da Mariana E aí de lá pra cá eu tive um publicozinho fiel que graças a Deus foi crescendo Mas assim, as seguidoras raiz, dinossauro, apareçam aí, comentem aí pra eu identificar vocês Que me acompanham desde aquela época e durante esse tempo pra cá Eu passei por várias transformações, mudanças de hábitos, né E o Ita não vai me deixar falar, tudo bom? Ô Mariana, chama o Ita aí pra brincar A lá, a turma chamando você, vai? Tchau Bom, voltando ao vídeo Meu processo de amadurecimento, ele vem acontecendo, né, progressivamente E eu vou falar pra vocês que tem uma divisão, um divisor de hábitos na minha vida Foi antes e depois da maternidade Depois que a Mariana nasceu, eu não me reconheci mais Não tem como voltar a ser lá ainda de antes E eu vi que nesse processo mudou tanto os meus prejeitos que eram muito infantilizados Eu era muito infantilizada mesmo Eu usava até lacinho no cabelo, só pra vocês terem ideia do nível da minha infantilidade Falava com a voz fininha Era toda frufru, era muito vitimista Qualquer coisa que acontecia, eu tava ali Inclusive, depois que meus filhos nasceram, foi um processo, sabe Eu ter que parar de falar Poxa vida, eu não sou vítima coisíssima nenhuma Repreendido satanás Porque essa questão da vitimização, gente, vem lá do Éden, né O pecado ali, o original, contaminou a mulher a um ponto tão grande Que a Bíblia fala que a serpente foi colocada em inimizade Entre a serpente e a mulher A serpente é o diabo E o diabo, ele fica constantemente no ouvido de quem? Do homem? Não, da mulher Falando isso, falando aquilo Vai lá e faz isso, vai lá Vai lá e destrói a sua casa com as suas próprias mãos É isso que ele faz E eu era, tipo A serpente vivia no meu ouvido Dizendo que eu era uma pobre coitada E que eu era, enfim O mundo tava contra mim e tal E aí eu fico amadurecendo Graças a Deus E aí eu não gosto de assistir vídeo daquela época Porque eu fico com raiva de mim, né Fico com raiva Embora eu tenha que respeitar o meu processo, né Eu recebi um tipo de criação Tipo, não tive estilo de vida E aquilo ali é o que deu, né A matéria-prima de tudo isso E é Deus que tá ali afunilando e melhorando, né Mas confesso que eu tenho vergonha alheia Nem assisto meus vídeos antigos Mas, agora grávida Pela quarta vez, aleluia Fertilidade, amém E uma coisa que aconteceu comigo Que acontece sempre, né Porque Deus, ele Gente, se você ver que alguém Deus tá moendo ali É porque Deus ama Porque, olha, o sofrimento transforma, né Eu julguei um dia, falei Nossa, gente, que frescura Pro negócio de gravidez, sabe Uma coisa que acontece comigo Que eu considero um cuidado de papai, né Pra eu não me perder Pra eu perseverar É pagar a língua Eu abro a minha boca pra julgar No outro dia, Deus tá ali, ó Tratando comigo Pera aí, ó Vou pegar um chicote E dar nas costas dela, hein É exatamente isso Hebreus 13 Que Deus trata a gente É com chicote Porque se ele tá tratando com cinta É porque é nosso pai Que pai Que filho não é corrigido pelo pai, né Eu sou corrigida direto E aí, gente Eu lembro que antes de ficar grávida Eu julguei Eu lembro que uma grávida falou tal coisa Ai, porque eu não tô enjoada de comer tal coisa E eu falei Gente, que frescura Ai, porque Eu não tô suportando a cara de fulano Ai, não tô suportando isso E eu ficava assim Gente, que frescura Que frescura Ó, tá colocando culpa na gravidez Pra eu poder ser chata Ô, gente Não faz isso Não julga Não julga Por quê? Que aí eu fiquei grávida E eu vi Quanto a gente fica Eu, por exemplo Eu tô numa fase da gravidez Se você me fizer alguma coisa A gente vai ter que conversar Sobre essa coisa Eu não vou ficar assim Ah, tá bom Não Eu vou conversar Eu vou falar que você me chateou Vou falar que eu não gostei Vou falar que você me magoou Eu vou sair dos grupos do WhatsApp Eu vou ficar triste E, enfim Eu tô nessa fase E eu lembro que na gravidez da Mariana Eu fiquei desse jeito E aí eu lembrei desse vídeo Então eu resolvi assistir esse vídeo junto com vocês Eu não assisti ele Que eu falo coisas que uma grávida não deveria ouvir E eu quero ver o que eu falava naquela época Mas eu quero ser empática Será que eu vou conseguir ser empática com ela ainda? Eu não lembro o que eu falei Mas eu lembro que eu tava super chata Vamos assistir? O vídeo em questão é esse aqui, ó Coisas para não dizer a uma grávida Por Elayna Oliveira Eu trabalho para achar esse vídeo, gente Tive que escrever o título inteirinho Mas como eu sou muito gente boa Vou deixar aqui na descrição para vocês Caso vocês queiram assistir depois, tá bom? Gente, só para um pouquinho Para falar um pouquinho sobre a minha aparência Eu tô grávida, né? No final da gravidez Tô com o rosto bem redondo Eu usava muito o cabelo liso, né? Tanto que esses dias atrás Quando eu usei o cabelo liso Vocês falaram Nossa, Elayna, você me lembrou Você ficou mais jovem Mas eu gosto dos meus cabelos cacheados E eu também tenho preguiça de ficar alisando Então Deus sabe o que faz Bom E o vídeo é coisas para não dizer a uma gestante Lembrando que muitas dessas coisas Vêm de pessoas que gostam da gente Que não querem o nosso mal E que não falam mal Mas Não falam Primeira A famosa frase Ai, aproveita para dormir agora Porque você não vai dormir nunca mais Ai, gente Eu detesto isso Eu detesto Eu detesto Eu sou muito positiva Quando eu vejo uma grávida, sabe? Eu fico desejando o melhor Fala Tomara que sua filha venha tão boazinha Quanto a minha Olivia Então, não Ai, eu detesto que falem isso Para E às vezes a criança vai dormir E ou também não precisa Ah, tem coisa aqui que a gente tem que viver Ninguém tem que ficar falando, não Ai, você não vai dormir? Tudo bem Você não vai mesmo Isso era verdade Eu não dormi nada Mas Ah, eu acho assim A mulher já está grávida Já está passando por um monte de coisa Se a pessoa ficar falando que você não vai dormir Ah, não Fala coisa boa Fala coisa ruim, não Concorda, Elayne Você está certa Pode dormir Certo E essa é uma das frases que mais me irrita, sabe? Porque fica meio que negativando ali a gestante Ela nem ganhou ainda Nem passou pela experiência e tal Para você que já está ali com o filho em mão Próximo Você pode comer isso, isso Ah, não Isso você não pode comer Ah, não Isso, isso, isso Depois que você está grávida Eu não tenho receita pronta É aquilo que você pode Gente, a mãe de primeira viagem sofre, né? Todo mundo ficava querendo regular Falar o que eu podia comer O que eu não comprei Ainda tem Só que eu amadureci, sabia? Agora eu fiz que eu nem vejo Ah, você não pode comer isso Meu médico proibiu Eu Ser um médico Ser um médico não é meu médico Sabe? Eu nem respondo Principalmente a questão do sushi Isso daí, gente Eu acho chato também Mas eu estou numa fase Que eu nem ligo mais Que as pessoas ficam falando isso, sabe? Eu já sei Que pode, que não pode Eu sou imune em algumas coisas E tem coisas que Tem grave que realmente não pode Mas tem coisas que eu posso Isso daí eu passo com o médico E eu deixo passar reto, sabe? Hoje eu não me importo Com esse tipo de comentário Mas nem todo mundo Tá igual eu, gente Eu já tô na quarta, né? Já tô virando uma macaca véia Então, realmente Detesto que fica regulando O que eu posso O que eu não posso comer É tenso Exceto se tiver Com problema de saúde, né, gente? Diabetes estacional Aí não posso comer açúcar Ou outros problemas Mas enfim Eu mesmo gosto de Me controlar, sabe? Eu não gosto de ser tratada Igual criança Tenho certeza que você vai Tentar parto normal Ai, eu conheço Uma prima da minha cunhada Que fez parto normal E ela quase morreu E quase perdeu o bebê Parto normal Deixar a mulher frouxa E ela ficou Duas semanas sem sentar Porque teve que levar Ponto se rasgou inteira Do mesmo jeito Ai, credo É verdade Isso aí eu detesto ainda Gente, o povo que palpita No parto Você quer ter parto normal O povo fala mal Você quer ter parto zero O povo fala mal É falar pra coisa boa, gente Não fica arrumando Se você quiser achar Um problema Que deu errado Você acha Todo mundo Conhece alguém Que morreu na cesárea Todo mundo conhece Alguém que morreu no parto Mas você não conhece Só precisa ir no Google Mulher morre na cesárea Você vai achar um monte lá Porque tem história ruim Em todo lugar, gente A gente só não pode Tomar isso pra nós Principalmente Ficar ansioso E nervoso com essas coisas Então, credo Não seja essa pessoa não Eu concordo com você Eu achava que eu tava chata, gente Eu tô certa Eu continuo Que sensata Quantos anos essa menina tinha? 23 Ou 22 Tem certeza que você vai fazer cesárea? Nossa, a recuperação é horrível Nossa, você não vai conseguir fazer nada Nossa, a minha prima Tinha cunhada lá Ela inflamou os pontos E a carreira dela quase abriu Então, assim Do mesmo jeito que... Nossa, gente O povo da cesárea também Eu reclamei do povo da cesárea Eu nem tinha tido parto de cesárea Minha cesárea foi super tranquila O pós-parto E o pessoal ficava me amedrontando Sabia? Ai, vai dar tudo... O parto não foi legal Porque eu passei mal na mesa, né? Mas é por causa da anestesia Mas... O pós-parto foi melhor que o parto normal Sério Custa... Tem gente que não acredita Mas eu não sofri Não senti nenhuma dor E... Enfim Mas é claro que uma cirurgia Nem se comprava parte normal Mas eu quis dizer Questão de dor Incômodo Eu não passei Próximo, Elaine Nossa, vai nascer no verão Você vai pegar aquele calorzão Vai encher de alergia É horrível Tua filha no verão Nossa, vai nascer no inverno Coitada de você Vai ter que levantar de matemática Naquele frio Pra amamentar Trocar a criança Nossa, meu Deus Tô morrendo de dor de você Gente, o povo que eu andava Era um povo chato, né? Olha Falava do verão Falava do inverno Quem que era essas catiças Que falavam essas coisas pra mim? Ah! Que povo pessimista, Elaine Para de andar com esse povo Misericórdia Eu não escuto mais isso, não Só escuto coisa boa, sabia? Eu acho que eu mudei Minha tribo Quando eu falo que tô grávida Eu falo Ai, que lindo O povo da minha igreja fala assim Ai, Elaine Que lindo Eu encontrei uma que Pensa igual eu esses dias Nós sentamos lá pra conversar Nós ficamos falando Sobre ser aberta à vida Ficou falando sobre várias coisas Falei, gente Agora eu me sinto Que eu tô no grupo errado Grupo certo Mas eu tava no grupo errado, hein? Eu tinha um povo pessimista, hein? Povo chato da pega Deixe as mães serem mães Nossa, você já tá com cara de grávida Ah! O que é? Antes do cara de grávida, gente Primeiro, Elaine Tô amando esse vídeo Você falou que tava azeda Mas eu tô amando Tô achando você super sensata Mas agora a gente chegou Na chatice Porque assim Cada gravidez A mulher pega uma chatice Sabe? Tem mulher que fala assim Pega a raiva da cara da sogra Pega a raiva do marido Enfim, gente É assim Vamos supor uma coisa bem idiota Ah, pega a raiva da casa Do portão E aí chegou o ponto Eu falo Essa gravidez Eu fiquei com raiva As pessoas falaram Que eu tava com cara de grávida Por que que eu fiquei com raiva? Gente, vamos ver Vamos ver por que que eu fiquei com raiva Cara de grávida A coisa que vem na cabeça de uma grávida Quando você fala isso É que a cara dela Deve tá igual bolacha Traquina Bem redonda mesmo A ponta dela ter cara de grávida Cara redonda Porque a gente sabe Que no final da gestação Até as gestantes que engordaram um pouco A gente fica assim Com o rosto mais redondo É comum Gente, eu tô com o rosto mais fino hoje E eu tava mais Eu tava mais magra lá Olha que estranho Tipo, hoje eu tô com mais peso Do que naquela época ali Mas eu tô com o rosto mais fino Porque eu tô ficando velha, eu acho A gente fica com o rosto mais redondo Mas gente, a gente é suave Se a gente olha no espelho Falta Deus Como o meu rosto tá redondo Deixa eu puxar a boca aqui Porque caramba, não Pelo menos eu A maioria não gosta De ter um rosto redondo ali Uma cara de bolachuda Mas é fácil, né Mas se você tá querendo dizer Que essa pessoa já tem um brilho diferente Um jeito diferente Então, refira-se assim Nossa, você já tá com um brilho diferente de mãe Você tá com um jeito diferente de mãe Mas não fala cara de grávida não Ou rosto de grávida Porque rosto de grávida A gente já pensa que é Gente Eu fiquei menos chata com isso Sabia? Quando o pessoal fala assim Ah, você tá com o nariz de grávida Eu já imagino que eu sei Que o nariz tá uma batatinha Eu mesmo falo, gente Eu falo que o meu nariz tá grande Sabia que eu comecei Depois que o tempo passou Eu mesmo comecei a me zoar Esse negócio de cara de grávida E até eu Se eu tivesse com a cara redonda Eu mesmo ia me zoar Então hoje eu não me importo tanto com isso Mas naquela época eu tava brava, hein Tava pensando uma bichinha brava, hein Agora vamos pro último, gente O último pitaque Que eu acho que é o mais grave Ah, eu conheci uma pessoa que morreu no pai Qual a sua opção na terra? Porque você tá ocupando o lugar de satanás A última coisa que você tem que colocar Numa cabeça de uma grávida Ou comentar com a grávida É coisas negativas É acontecimentos que Ah, fulano nasceu isso, nasceu aquilo Gente, é sério Eu vou até parar Como que eu fico pensando Vocês estão vendo como é que O que que eu passava? Por isso que Deus falou Sai da tua terra Ó, filho meu Que eu te mostrarei As estrelas do céu Meu povo Quem que era o povo que andava comigo? Gente do céu Que eu tava revoltada Porque eu tava escutando isso direto Credo E não era o povo do canal não Porque esse canal É que o meu canal era pequeno Tinha o povo do canal? Tinha Mas era muito pouco, gente Eu quase não tinha hater Eu era muito amada Inclusive saudades Gente do céu Eu tô com razão de estar nervosa Olha as coisas que eu escutava Meu Deus do céu Jesus amado Tá perdoada, Lain Eu achei que você tava insuportável Mas não Não, tá perdoada Não tá insuportável O que você passou, minha filha Você é guerreira Guerreira Eu achei que eu ia falar Gente, que menina chata Não Que coitada dessa grávida Gente Sensacional Sensacional me olhar Se vocês quiserem assistir Assistam lá depois Porque ficou muito bom Gostei demais Eu fiquei orgulhosa desse vídeo Não sai daqui Se você gostou Clica no bastante no gostei Pra eu trazer outros vídeos assim Você Tem que deixar o comentário aqui falando Tá Então Valoriza aí Pra eu poder fazer outros vídeos assim Tá bom Clica no gostei Visita a nossa loja de alianças Maravilhosa E ó Aproveita Final de ano Renovação de votos Aniversário de casamento Porque quase todo mundo casa em dezembro Né Eu já vou fazer aniversário de casamento Já compra a sua aliança de tango e cena E fica linda Maravilhosa E não esqueça do like Tchau 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 Tchau, tchau.